Eu não queria te ferir, foi tudo engano Eu acho que é sempre um engano, tentar viver assim Eu não quis te acompanhar, o teu caminho é impreciso Eu só queria te ajudar, a encontrar um bom motivo É como a guerra, que se trava sem inimigos Atirar pra todo lado é sempre a pior saída Havia turbulência, mas o curso foi perfeito Soltou eloquência e peso ao seu discurso Eu não sei mais quem teve razão Foram-se os anéis e ficou a solidão Não sei mais quem teve razão Por querer demais ou por viver uma ilusão Eram os perfeitos para nossa pouca idade E no entanto o mais perfeito no final é diferente E você vê quase tudo que alguém podia ter Mas nunca é o bastante E ninguém pode entender Que é como um deserto onde nada sobrevive E a mais forte emoção nem sempre é a mais sublime Não sei mais quem teve razão Foram-se os anéis e ficou a solidão Eu não sei mais quem teve razão Por querer demais ou por viver uma ilusão Existem dois caminhos Você sabe o que eu sei Agora é muito tarde Pra entender o que eu pensei Existem dois caminhos Você sabe muito bem Agora é muito tarde Pra entender o que eu pensei O que eu pensei Eu não queria te ver 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 Eu não queria te ver